Fala aí Pereba! Aê, 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 Sandro e Xuxu! Aê, beleza? Olha o nome! Olha o bom patroa aí! Quer espetar a cole e o Davi! O Batman! Olha o Duca do rádio! Isso aí é começando o dia! Olha aí, olha aí, olha aí o Teco! Olha o Fofão! Olha o Abraão! Aê, Danielzinho, olha ali! Maravilha! Olha o Fofão da Jack! O Uli fingindo, tá falando sério? Olá pessoal, e aí beleza? Aê, Hércules! Olha o Ricardinho chegando a Figo! A entrevista aqui, Figo! A entrevista aqui! Como é que tá te sentindo tentando dobrar um monte de paraquedas pro Hércules? Que cagado e frio! Ô, que tá? Já vem, já! Cáspio! Aê, Aê! 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 Pra todos, pra todos, pra todos. Que sendo? É isso aí. 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 É isso aí.